Dragon Ball GT Oi, eu sou o Goku. Hilde, você acha que pode me vencer reunindo todo esse ferro velho? Agora é o momento em que tenho sob meu controle todo tipo de metal. Estou falando do planeta M2 inteiro. Não importa que meu adversário seja um planeta, não vou me dar por vencido. Não percam, o próximo episódio de Dragon Ball GT será... Surpresa, Goku é atacado por uma tempestade de metal.